Ok, senhoras e senhores, estamos de volta para a segunda parte do nosso programa. Espero que quem está a nos acompanhar desde o primeiro bloco esteja a gostar. Para quem só agora sintonizou o nosso canal, muito obrigado, fez a coisa certa. Fique na nossa companhia porque não se vai arrepender. E sim, vou dar continuidade então à minha conversa com a minha convidada especial para o programa de hoje. Ela chama-se Josina Machel. Josina Machel. Cá está ela, recebeu-nos aqui nos seus aposentos e nós queremos mais uma vez desde já agradecer. Deixamos ficar uma pergunta logo no finalzinho do nosso primeiro tempo. Queríamos saber se ela também herdou aquele toque da dança que o pai dela, nosso pai, tinha. Eu acredito que todos vocês já viram muitas fotos do nosso pai, Samora Machel, a dançar em momentos alegres. E eu quero saber se ela herdou essa parte dança. Saem uns toques aí. Pensei, sabes, por um segundo eu disse, eu vou vos mostrar, mas não hoje, não hoje, juro que pensei. Mas não, não, sabes o que é? Eu, o meu pai pôs-me na escola de dança, na escola nacional de dança. Quando eu tinha quatro anos, comecei a fazer dança com cinco anos. A escola nacional de dança, naquela altura, tinha duas vertentes. Era o balé, o clássico, e as danças populares moçambicanas. E eu cresci assim. Eu gosto de dançar. Então, quando eu estou a falar, por exemplo, mesmo quando tu me perguntaste do meu playlist, não é só playlist porque eu estou sentada. Não, eu consigo, de vez em quando, quando me dá, eu consigo começar a pôr música às 16 e fico a dançar até às 22. Ok. E sozinha, não preciso de... Começaste de um banheiro. Não, a vida é curta, sabes? Uma pessoa não pode ficar à espera. Essa é a frase do dia. Mas é verdade, não sabes o quê? Se tu gostas de dançar, tu gostas de ter coisas que são naturais e que te fazem bem, de certa maneira até é uma terapia, não é? Tu tens que aprender a fazer essas coisas sozinho, para o teu próprio bem. Então, eu já fiz. Agora então, no lockdown, ficou prática, normal. Uma marrebenta aí, estás mesmo a estragar? Bom, sim, mas agora, sabes como não é muito flexível, não é? De vez em quando, começo a fazer uma marrebenta e depois digo, ah, eu digo, mamãe, aqui temos que praticar mais vezes, temos que dançar, não é? E pronto. Mas sim, de outra vez, houve uma vez que eu estava nessas brincadeiras, até peguei no telefone, mandei mensagem para a Neyma. Eu disse, Neyma, vamos lá fazer um desafio, assim, de fazer coisas. Ela riu-se tanto, disse, ah, Jó, tu queres estragar a coluna, Jó, nesta idade. Dá um abraço para a Neyma. Neyma, vocês já sabem, uma criança grande, espalha alegria por onde passa e um abraço muito forte para a Neyma, gostaríamos de voltar a tê-la cá no nosso programa. Falando ainda nesta relação, a alegria, a herança que tu recebes a nível do teu pai, estamos a fazer agora 35 anos, não é? Sem o nosso Samara Machado, uma pessoa que eu infelizmente não conheci, mas que dava tudo para ter conhecido. E, portanto, quero saber que lembranças é que tu tens. Mas, quando nós o perdemos, tu tinhas por aí 10 anos. 10 anos e 6 meses. Tens lembranças mesmo vivas de estar com ele? Já, tenho, tenho. O que é que mais te... Quando te vem a cabeça o teu pai, qual é a primeira lembrança que vem? Eram conversas entre pai e filha. Ok. Porque tínhamos esses momentos e conversávamos e eu gostava. Olha, meu pai fazia ginástica quase todos os dias, sempre que ele pudesse, ao fim do dia. E, depois disso, tínhamos um intervalo, eu e Malenga e, às vezes, o Mano Samito também, por exemplo, em que tínhamos tempo com ele para ficar a conversar, enquanto ele estava cooling off. Então, ficámos a conversar, como foi o dia e várias outras coisas. Então, tenho lembranças disso. Eu gostava, por exemplo, de sentar no colo dele e brincar com a barbicha, por exemplo. E, enquanto isso, vais conversando. E eu era muito faladora, então dávamos muito bem. Tínhamos conversas bastante interessantes e prontos. Sabes, e a saudade, quando eu tenho saudades do meu pai, era exatamente isso. Tu te achas uma coisa interessante, que tu darias tudo. E eu ia acreditar. Por ter muita gente, sim, muitos jovens. Não só moçambicanos. Não só moçambicanos. Que dariam tudo para o ter conhecido. Eu também daria muito para ter conhecido mais. E há, e há. Eu penso, às vezes, quando estou assim, a conversar comigo mesma, eu digo, a minha personalidade é um bocado interessante, mas eu acredito que o meu pai já sabia o que é que vinha ali, não é? Mas há certos assuntos que eu gostaria muito de ter sentado com ele e tivesse tido a oportunidade de compreender, de entender, de, não é? De desafiar, mas é também dizer, mas pai, explica isto aqui. Então, fica isso, sim, não é? Mas aprendes, aprendes. E prontos, tenho orgulho enorme de ser filha dele e de poder ainda beber muito dele agora. E prontos. Sim, porque, graças a Deus, nós, esta geração mais, vamos lá, nós os putos, posso assim dizer, não vivemos. A gente vê através de documentários e mesmo através de documentários que foram gravados já há não sei quantos anos, a gente ainda consegue sentir aquela pujança, aquela garra que ele transmitia. e que, de certo, eu acredito que moldou também muitos outros jovens que nunca estiveram face to face com ele. E continua a moldar. E continua a moldar. E isso é aquilo que nós dizemos que é o poder do homem, não é? O poder de Samora é exatamente de continuar a comunicar com outros, com outras pessoas, 35 anos depois do assassinato dele. 35 anos depois. E muitas das coisas que acontecem, muitas das coisas do que ele falou, são agora a nossa vivência, não é? E isso é das coisas bonitas que eu já digo, mas ouve lá. O que é que ele sabia que nós não sabíamos? Sim, porque profetizou muita coisa. Absolutamente. Estamos a assistir. Estamos aqui. E naquela altura, quando diziam que Samora era duro, Samora era duro, era muito rígido, era muito disciplinário, não é? As pessoas reclamaram, mas era porque ele sabia que aquilo era o início de um processo de degradação, não é? De valores, degradação de comportamentos, do que é aceitável e do que não é. E que havia de chegar a este ponto, mas muita gente não se apercebia e não conseguia ver assim tão longe, não é? Então é aquilo que tu dizes também, é um visionário. Durante os anos 60 e 70, ele consegue ver, sonhar Moçambique, projetar Moçambique para muitos anos para frente e depois, quando chega aquele momento, também como se diz, olha, estamos a entrar num processo de degradação que vai nos levar a outros níveis. E pronto, de certa maneira, talvez esteja por isso também que ele foi assassinado. Talvez fosse inconveniente que ele continuasse ali naquele lugar. Então agora estamos aqui. Estamos aqui, mas olha, o bom é que eu penso que muitos de nós agora se inspiram em Samora. E vamos então esperar que aquela frase que dizem que Samora vive em cada um de nós, significa que cada um de nós também sente a responsabilidade de voltar e de criar um país que realmente seja a altura de Samora e que todos nós pensemos que, opa, se um dia tivesse que encontrar a Samora, posso olhar e dizer, sabe, eu fiz a minha parte. Muito bom, muito bom. Qual é o papel da juventude nesse processo de mudança? É simplesmente, é fundamental. Sabe, quando Samora tornou-se presidente da República, estava na volta de para ir para os 40. Estava aí para os 40, não é? E então, e começou a fazer a mudança, ele decidiu que, olha, sim, é tempo de libertar este país, eu vou fazer parte desse movimento de libertação. Saiu, foi-se juntar a Frelim na Tanzânia, não ficou sentado aqui a dizer, epa, é preciso libertar o nosso país. Ele foi para ser membro disso. E ele voltou e dedicou a sua vida inteira ao serviço deste povo. Nós também temos que fazer o mesmo. Não precisamos de ser, o ser Samora não significa que todos nós temos que ser presidentes. Ser Samora significa que na nossa área de influência, nós fazemos o máximo que nós podemos para mudar e para criar condições melhores. Então, seja no que for, é professor, que seja o melhor professor. O impacto de um bom professor é enorme, não é? Um professor tem capacidade de influenciar 20, 40 alunos por ano. E esses também vão influenciar muito mais. Então, sejamos Samora no nosso dia a dia. Muito mais, muito mais. A sério, estou espantado. Já te ouvi em várias e várias entrevistas, mas estou espantado e, acima de tudo, muito agradado com essa tua vontade de fazer as coisas acontecerem e mudarem. E isso mudou uma carreira que tu és hoje, ativista, que trava várias batalhas para que os direitos humanos sejam realmente postos em prática. Espetáculo, Jazina. Obrigada. Isso também foi algo que despertou em ti pelo ambiente em que cresceste ou é algo que cresceu aqui dentro, só teu? Essa vontade de fazer as coisas realmente mudarem para melhor? Eu acredito que havia uma semente. A semente estava ali, não é? Foi plantada ou cresceu, sei lá, quer dizer, por causa das circunstâncias em que eu cresci com os meus pais. Mas todos nós temos momentos que, em inglês, eles dizem defining moments, não é? Um momento em que é ou quebra, ou racha, ou realmente acontece. E isso aconteceu comigo. E então, depois disso, nasceu uma juzina que eu não sabia que existia. Que eu nunca imaginei que existisse, que pudesse existir. Sabes, Nuno, eu digo às vezes que eu gritei a primeira vez porque eu fui espancada. Eu comecei a gritar, não é? Para exigir que a minha situação fosse tratada adequadamente nos hospitais e a pedir ajuda. Depois disso, eu aprendi a gritar, não por mim. Aprendi a gritar pelas várias mulheres que são desrespeitadas, são abusadas. A dignidade delas é despida, assim, de forma tão violenta, tão brutal. E é por essas que eu continuo a gritar e eu só vou parar de gritar quando o meu último respiro acontecer. Já não é só tempo. É um grito de revolta, através da tua voz, mas de muita gente. É. Juzina, eu a dia estive a ler um relatório bem recente que saiu sobre, vamos lá, um estudo que foi feito sobre violência doméstica no nosso país. E tu, sendo alguém que está muito por dentro do assunto, de certeza que também tiveste acesso a esse relatório. É um relatório que diz que houve uma redução de casos de violência doméstica no nosso país. O que é que tens a dizer sobre isso? Anu, tu vives em Moçambique, não é? Tu achas realmente que houve uma redução? Talvez tenha havido. Mas uma redução de quê? É de casos reportados ou é realmente de incidentes de violência? E se for, não é? É preciso que nós ainda façamos a seguinte pergunta. Quantas mulheres ainda reportam violência? E em que casos é que elas realmente reportam violência? Quantas mulheres deixaram de reportar violência por causa dos serviços que elas recebem, ou a maneira como os serviços são prestados? Na polícia, no centro de atendimentos. Eu conheço, infelizmente, porque eu trabalho diretamente, o meu trabalho diário, é trabalhar com vítimas e sobreviventes. Eu conheço mulheres que optam por não fazer, por não ir reportar. Porquê? Tu foste agredida, não é? Emocionalmente, fisicamente. Sais de casa, vais, não é? Pedir ajuda a alguém que te chega e te agride emocionalmente também ou psicologicamente. Porque é muito simples, tu só precisas fazer duas perguntas. Simples. Tu perguntas a uma mulher que te disse que eu fui agredida, ou fui violada até. E tu dizes, mas o que é que tu estavas a vestir? O que é que tu tinhas vestido? Ou, o que é que tu disseste? Essas duas perguntas, essas duas perguntas são suficientes para se eu tiver um problema outra vez, eu não volto. Essas duas perguntas são suficientes para eu não partilhar com a minha família e com os meus amigos, se um incidente de violência acontecer outra vez. Porque é o julgamento, não é? É o primeiro julgamento que tu encontras da sociedade, dos indivíduos, que olha que diz, uma mulher não pode fazer isto, não pode fazer aquilo, tudo aquilo que é à volta do policiamento, do comportamento e da existência da vida de uma mulher. Então, eu gostaria que nós fôssemos muito cautelosos antes de começarmos a dizer que há uma redução. Eu havia de esperar que olhássemos para os dados que hão de vir o próximo ano também, para então começarmos a dizer, porque redução está bem, talvez tenha havido 10 mil, vamos lá dizer, 10 casos que reduziram, ou mil casos. É suficiente para começarmos a cantar louros? Eu acho que ainda não. É suficiente, quando nós falamos de redução de violência, é de violência do homem para a mulher? É de violência do homem para o homem? É redução de violência contra a criança? Ainda nessa altura em que tu falaste sobre esse assunto, também tivemos algumas imagens grotescas a andar aqui neste país, nas últimas duas semanas. Então, vamos ser cautelosos e vamos fazer muito mais trabalho antes de começar a cantar. Qual é o procedimento correto para alguém que sofre esse tipo de problemas? Mas é importante, e a Josina deixou aqui bem claro, a violência doméstica não é só de homem para mulher. Existe de mulher para homem, existe violência para com as crianças. Tudo isso está no mesmo pacote. Qual é o procedimento normal de alguém que sofre de violência doméstica e quer se livrar daquilo? O melhor é sempre falar. Uma coisa muito interessante. A tendência, quando uma mulher é agredida, é tentar silenciá-la. Eu digo uma coisa muito simples. Os homens abusadores não têm direito ao meu silêncio. Nenhuma mulher pode aceitar silêncio, que ela seja silenciada depois de ter sido abusada. Isso é a primeira coisa. Há vários casos em que as pessoas não têm coragem de reportar, por exemplo, às entidades legais ou policiais. Porque a relação emocional ainda é muito forte. Ainda estás incrédula, se quer que essa pessoa seja capaz de te fazer tanto mal. Mas partilha isso com a família. Partilha isso com amigos, aquelas pessoas que tu sabes que tu confias. Acima de tudo, faz um registro disso. O ciclo de violência é interessante. Porque a tensão começa a subir, o evento, a violência acontece. Por isso estamos a falar se é física ou sexual. Porque a violência começa a subir, tu começas a sentir tensão. Geralmente ali tu começas a ter violência verbal, emocional. E sobe depois a um exponente onde acontece o físico, o físico e sexual. Depois disso vem a parte do perdão, não é? Em que um abusador se desdobra, não é? A pedir perdão e a fazer promessas e aceitar responsabilidades. Porque olha, mas depois também, porque eu fiz, sabe? Porque eu perdi a cabeça. Mas nisso tudo depois vem, mas sabes, é que tu me fazes perder a cabeça. Sabes, se tu... Ai, estás a ver? Não, mas é verdade. Não, tu depois começas... Ai, porque sabes, é que há momentos em que tu fazes isto, filha. Tu veste daquela maneira. Lançando, de certa forma, a culpa. A culpa vem. Então tu começas a perceber. Tu começas a dizer, aquilo começa a entrar na cabeça. Cai. Ai, sabes, eu não devia ter feito isso. Eu é que posso ter causado esta violência. Eu é que... Então começa esta culpa, não é? Que tu começas a carregar. Depois vem o período do honeymoon. Oh, está tudo muito bem, meu amor, meu amor. Passa um período. Começa outra vez. Então é necessário que nós primeiros sejamos atentos a isto. Durante isso, uma coisa muito interessante. Outra coisa que eu gostaria de partilhar. No mediano, eu ia dizer on average, não é? Leva cerca de sete incidentes de violência. On average. Quando olhamos para o mundo global. Leva cerca de sete incidentes de violência. Até uma mulher levantar-se e dizer, that's it. Eu agora já não quero ouvir mais. Mas olha, há muitas de nós que no primeiro incidente morrem. Há muitas de nós que ouvem os conselhos da família, da sociedade. Não, dá uma chance. Não, não é assim. Ele vai mudar. Ah, sim, vamos fazendo. E elas também. Ah, não, meu marido vai morrer. Vai, 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 vai mudar. Infelizmente, no terceiro incidente, o que elas recebem... No primeiro incidente, tu recebes flores. Ah, as flores estão lindas. Depois vais receber um perfume. O terceiro, recebes as tuas flores já deitadas ali, naquele sítio onde nunca mais vais levantar. Então, eu preciso pensar nisso. É preciso pensar nisso. E o importante vem da pergunta do sete, o que é necessário fazer? Nós temos que ter sociedades que não toleram violência, que não normalizam. Não se pode dizer, e pá, é normal. Os homens são assim. Tu não podes... Ah, ah, não é assim, não. Porque esse homem que tu hoje dizes que é assim, é filho de alguém, é irmão de alguém, não é? E esse homem que abusa, abusa-te a ti, não vai gostar que a irmã seja abusada. E se tivesse que pensar que a mãe foi abusada em algum momento, era capaz de até ter se levantado contra o pai. Então, por que é que vai abusar o filho do outro? É verdade. Outra coisa que gostaria de ter a tua opinião, ainda no mesmo contexto. Nós sabemos que vivemos num país enorme, em que a informação, muitas das vezes, não chega a todos os pontos. Não falo só neste sentido da violência doméstica. Não achas que se tentarmos lutar para intensificar mais esta mensagem... Porque eu acredito, Josina, há pessoas que nem sabem que podem ir queixar-se. Há pessoas que não sabem. Ou se sabem, não sabem para onde é que têm que ir, com quem é que têm que falar. Então, o que é que se pode fazer para que a mensagem realmente chegue a todos? Porque, volto a dizer, não é só... Infelizmente, é a maioria. Mas não é só violência de homem para mulher. Eu tenho... Vou sair um pouquinho do meu roteiro agora. Eu tenho conhecidos, amigos meus, levam-me para mais em casa. E tenho vergonha. Isso acontece muito da parte do homem. Tenho vergonha de ir queixar que, na nossa expressão, levou porrada em casa. Estás a perceber? Mas é um direito o que tem. Mas como convencê-los a fazer isso? E porquê? Porque nós... Eu não sei. Ainda não me deram lá em casa. Eu vou rosar que não, né? Não vai. Muda a tua vida instantaneamente. Graças a Deus. Mas olha, vou te responder porquê. Duas coisas. Nós crescemos num mundo... Nascemos e crescemos num mundo em que a vida de uma mulher e a vida de um homem não é dada o mesmo valor. Olha, é no momento em que uma criança nasce. Ih, nasceu uma menina. Ih, nasceu um rapaz. Há muito disso. Começa assim. É por isso que este tipo de comportamentos continuam a existir. É porque nós, os seres humanos, não damos o mesmo valor à vida de uma mulher e à vida de um homem. Ok? E depois, por causa de darmos um valor superior a um homem, no sentido masculinidade, não é? É depois bastante difícil para um homem sair à rua, não é? E dizer que, olha, eu estou a ser agredido. Porque não é tchaya. Não é levou tchaya. Não é tchaya. É agressão. É agressão. É agressão. Não é? Então, fica muito complicado. Porque aí tu já tens que dizer que parece que a minha masculinidade... O problema é que já ficam com dificuldades de encontrar e fazer um match em que é o sentido de masculinidade que eles aprenderam e do que estão realmente a viver. Não é? Porque é muito complicado. Então, é por isso. E nisso vão alimentando este tipo de comportamento. Desculpa. Um homem que é abusador, uma mulher que é abusadora, tem que ser tratados, tem que ser expostos. E uma coisa, que não é uma coisa verdadeira, é que abusadores, o pior que tu podes fazer é expor. É. É expor. É só expor. Começam a sentir-se, quer dizer, desmonta aquele sentido de ser e de estar. Então, é necessário que nós façamos baixa crise, baixa, 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 baixa crise. E depois também, nós temos que crescer em uma cidade em que vamos dizer, sabes o quê? Tu és meu amigo, não é? Mas enquanto tu te comportares assim, se fores um homem, tu dizes, enquanto tu comportares-te assim, tu não me defines a mim. Mas o contrário é que muitos dão força até. É verdade, não é? Mas era o que eu estava até a dizer. No início, isso vai continuar até não sentirem na pele quando as filhas forem agredidas ou quando sobrinhas e alguém. Isso vai passar. Isso aí vai passar. E se não for dessa maneira, é simplesmente que nós temos que criar um critical mass, número de pessoas suficientes, que diz, eu não me identifico com a violência. E assim as coisas vão mudar. Nós outros, que não é que a tarefa de vida é lutar diariamente para que haja as leis que realmente protejam as mulheres, para que hajam serviços que são específicos para mulheres que foram violentadas, que são violentadas. Nós outros vamos continuar a fazer o nosso trabalho, não é? E está cada vez muito mais mulheres e homens a juntarem-se. Eu, às vezes, fico surpresa ao número de pessoas que vêm ter comigo e querem se juntar à Kuchuka, não é? Para dizer o que eu posso fazer para o movimento Kuchuka continuar a crescer. E vêm de vários cantos, é da igreja, são jovens, são idosos. Então, é um movimento. E a Kuchuka realmente quer dizer renascer. E isso faz com que qualquer pessoa que não se identifique com a violência e que queira ajudar pessoas que passaram por isso, são membros da Kuchuka. Não interessa onde tu podes andar. E então, uma das respostas que eu precisava também dar sobre a pergunta que tu fizeste, é como é que a gente faz? É passar a palavra. Não precisamos muito de ficar à espera de se podes publicitar, vamos fazer campanhas. A campanha mais importante é tu, onde tu estás, onde tu és, onde tu vives. Todo mundo à tua volta sabe que tu és contra a violência. E dessa maneira tu vais ter um outro amigo, que também é assim. Tens um irmão, uma amiga, que também é assim. Nós começamos a criar espólios de influência e que são todos contra a violência. Dessa forma, vai chegar até lá, vai chegar até a zona rural. Cada vez um daqueles que tu diz, é, este aqui é daqueles mais ferrenhos. De repente vai virar e vai dizer, ah, ah, eu não quero isso na minha zona, então. É verdade. Senhoras e senhores, aí está. Tivemos agora na voz da ativista Josina Machel. Vamos agora entrar para uma outra parte. Vamos tentar ser um pouco mais, agora, flexíveis, porque já temos mesmo pouco tempo. Mas, como falei há bem pouco tempo, não entramos muito nisso. Mas estamos numa semana, ou melhor, tivemos agora a semana passada. Eu não posso dizer, não sei se digo comemoramos. Porque é um misto de sentimentos, na verdade. Mas são 35 anos sem o nosso saudoso Samora Machel. Tu sentes o que é quando chega esta data, normalmente? Sabes, Nuno, esta altura é particularmente especial, vamos dizer que é diferente. É um período de um ano que acontece, quer dizer, é anual, em que volto para as minhas memórias e volto muito para ser filha de Samora. E, olha, acontece com todos nós, com família e amigos e aqueles que amam a Samora, não é? E, por causa disso, nós, há uns anos atrás, como família, como amigos de Samora, simpatizantes, criamos, então, ou designamos o período de 29 de setembro até 19 de outubro como o ciclo de vida. Por quê? Samora Machel nasceu em 29 de setembro de 1933, foi assassinado 19 de outubro de 1986. Então, durante esse período, nós fazemos questão de promover atividades diversas, a vários níveis, que, não é, sejam à volta de Samora Machel, que sejam sobre Samora Machel, que sejam à volta dos tempo e vida de Samora Machel. Então, este ano, por exemplo, fizemos o lançamento do livro, não é? Que é Samora Machel, uma vida interrompida. Depois, até a semana passada, fizemos outras atividades e, durante o fim de semana, tivemos o professor Patrick Lumumba, que fez um... ele deu uma aula magma, não é? E que fizemos a primeira aula inaugural, não é? Portanto, de Samora Machel, que vai agora acontecer anualmente. E que vamos trazer, não é? Vamos selecionar sempre o melhor de todas as várias áreas, não é? De intervenção no mundo e trazermos para poderem vir falar de Samora, dos tempos de Samora, mais, acima de tudo, a inspirar, não é? No que ele foi, no que ele fez e inspirar novas gerações. E depois, então, acabamos com... no dia 19, estivemos em Buzino. E é importante, que é difícil, mas que... Olha, ali, aquele foi o sítio onde nos deram aquele golpe, não é? A nós como família, a nós como país, a nós como região, como continente. E aqueles que são os povos amantes da paz. E era por isso que nós fomos lá este ano, não é? 35 anos depois, para ir àquele sítio onde aqueles outros homens, como o tio Lobo, Alcântar Santos, a minha prima Ivete, todos eles pararam de respirar ali. E eles vinham de uma missão de paz, Nuno. Eles tinham saído de Moçambique para ir a Ambala, para ir discutir com o Mubutu, o papel do Mubutu em promover os movimentos que eram de... quer dizer, que promoviam guerra na nossa região. E ele sai dali e acontece que, em vez de morrer como eles queriam, que o avião caísse em Moçambique, o avião caiu na África do Sul, exatamente onde os que planearam estavam. E isso para dizer que, olha, é uma internacionalização, não é? do círculo, daqueles que lutam contra o progresso dos nossos povos. Então nós estivemos lá, para estar com eles e para dizer, olha, nós continuamos a apreciar o que vocês fizeram, a valorizar e a inspirarmos em vocês. E dessa maneira, não é? Inspirámos-nos também para fazer o nosso contributo. É isso, né? Só para fechar. Consideras-te uma mulher romântica ou não? E não é que descobri que, afinal, ainda sou. Apaguei. O que é que te fez descobrir? Desculpa, lá. É, apaixonei-me, né? Depois... Depois de ter... Depois de como aconteceu, e eu pensei que, sabes, as coisas de relações, já nunca mais na vida, houve aí um jovem que começou a conversar comigo e também eu comecei a conversar com ele. Depois íamos ouvindo música, depois íamos dançando, a final, e depois a dança continua, né? Mas como... Existem panzas românticos? Panzas? É, alguns, sim. Dizem umas coisas... A maneira, né? Porque a música também agora evoluiu, não é? Já não é aquilo... Na coranza... Na coranza... Agora já é com... É... 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 E tem sido tendência. Agora já vejo noivos abrirem a sala de casamento com músicas diferentes. Já não é aquele tradicional. Obrigado, bro. Atenção que o motivo do despertar do romandismo da Jusina está aqui. Não precisamos estar a dizer mais nada. Portanto, muito obrigado, minha querida, por teres aceito nos receber em tua casa. É... Feliz mesmo. Mesmo feliz. Ok? Thank you. Muito obrigada. Agora, eu já sei que já disse para fechar três, quatro vezes, mas... Só para fechar em grande. Se o nosso papá aparecesse aqui agora, o que é que gostarias de lhe dizer? Te amo muito. Te respeito bastante. Não há muitos homens que chegam ao fim da vida e se apercebem que os seus dias estão a acabar, mas que eles vão de peito aberto e dizem por este povo eu me entrego. Ele fez. É o pai. Muito nice. Nosso pai. Senhoras e senhores, muito obrigado por tudo. Este foi o nosso Street Vibes de hoje com a minha convidada especial Josina Machel. Uma conversa de jovem para jovem. Ficou muita coisa por dizer, mas não era possível em curto espaço de tempo sugar tudo que eu queria desta nossa convidada. 10-0. Nós voltamos para a semana. Sexta-feira, já sabem, 18h10min de Maputo, 17h10min de Luanda, Nuno Abdul e esta maravilhosa equipe do canal mais jovem de Moçambique. do vício de uma nova geração. Senhoras e senhores, Nico, vamos embora. Nico, vamos embora. Tchau, 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 tchau. E aí